Fala galera, estamos com mais um vídeo de gameplay aleatória. Galera sabe que a gameplay aleatória, o pessoal que conhece o canal sabe que são os vídeos que eu jogo na hora que eu estou afim de jogar. E galera, é o seguinte, eu estou afim de jogar esse jogo aí do Naruto, Naruto Storms Revolution, né? Naruto Storms Revolution. E vou fazer uma gameplayzinha aí da jogatina minha que eu estou com a cara de jogar. Estou aqui no 360, eu gosto de 360, o meu controlezinho aqui com o adaptador, tá? Para não ter que ficar usando pilha. E vamos lá, vamos fazer umas lutinhas aí, ver se esse jogo ainda vale a pena, ver se 360. 360 vale a pena você comprar, né? Galera que não tem, infelizmente não tem condição de comprar um jogo de uma geração atual. Ou uma geração passada, o 360 está mais em conta, né? Então, está mais acessível. Então, galera que pode comprar o 360, até desbloqueado, para poder conseguir jogos fáceis, né? De baixo valor. Compra, porque ainda vale a pena pra caramba, Ultimate Ninja, Naruto, né? Storms Revolution. Ele está em português, galera. Vamos embora. Vamos jogar um pouquinho esse game aí. E galera que está chegando aí que gosta de mangá, gosta de anime, gosta de Naruto, gosta de Dragon Ball. Chegou aqui sem querer aí no meu... No meu... No meu vídeo. Cara, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Tem um peso enorme, cara, a inscrição de vocês no canal da gente. Da gente que eu digo é o meu canal, o canal de outros youtubers que vocês entram pra ver vídeo. Então, galera, não custa nada. É só clicar o botãozinho aí. Eu tenho minhas mentas pra bater, né? Assim como todo mundo tem as mentas pra bater no canal. Pra gente começar a trabalhar e dar mais ênfase aí nos nossos vídeos. Então, pô, faz esse favorzão. Não é um favorzão, é uma troca de favores que a gente faz, né? Vocês se inscrevem e a gente grava uns videozinhos maneiros pra vocês. No meu caso, de gameplay, né? Vamos armazenar isso aí sim. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like frenético. É, frenético que eu falo porque é cariocão, né? Cariocês. Tô falando cariocês aqui. É o gamer carioca. E compartilha e comenta. Se você quiser comentar qualquer coisa, eu não deixo ninguém na mão. Eu respondo todo mundo. Dá pra poder responder todo mundo aí, comenta no meu canal. Nunca deixei de responder nenhuma mensagem. Espero nunca deixar, né? Apesar de cada vez vir mais mensagem, mais mensagem. Mas eu sempre tive um tempo pra poder responder, conversar com vocês. Então, galera, aí é assim, siga meus redes sociais aí embaixo. Tem redes sociais. Quem puder ajudar o canal com um pincizinho. Qualquer valor que você puder de coração, pô, fico agradecido o resto da vida, cara. Eternamente. Eternamente grato. Vamos nessa torneio do mundo ninja, né? Não quero torneio muito, porque você tem combate livre. Vamos combate livre. Cara, é Naruto Storms 4, cara, tá? É um maior sucesso que eu tenho aqui também pra nova geração. Então, eu jogo muito. E esse aqui é um dos primeiros, cara, jogos de Naruto que eu comprei aqui. Pra videogame. Eu falo pra 360, mas agora videogame. Vambora aí. Carregando, carregou até rápido. Eu não lembro como é que joga isso aqui. Não sei se tem mesmo a mecânica do Storms 4, né? Mas vamos ver aqui como é que vai ser. E o jogador 1 contra o aplicador. Nessa parte da equipe. Ah, acho que eu tenho a mesma mecânica, né? Vamos ver. Tá. Eu acho que eu tenho a mesma mecânica, galera. Vamos nessa. Então, tem todos os personagens, né? Como vocês podem ver, que eu não... Não tirei ainda, não aproveitando. Tem muitos personagens pra habilitar, galera. Tem bastante personagens mesmo, cara. Pra habilitar. E bastante personagens habilitadas, né? Essa aqui é... Tá. Naruto aqui. Com... O poder máximo, né? Cara, em vídeo eu gosto muito do jogo do Naruto, mas eu... Eu não vi, não vi, não acompanho todo o mangá, cara. Eu não sei se é por falta de... Não sei não. Tenho certeza que é por falta de tempo, né? Porque eu não trabalho. Porque eu falo, se não, acompanharia sim. Vou jogar com esse cara aqui. Um dos melhores. Próximo aqui. Tá bom, quero. Acho que é pra dar... O strike dele, né? Acho que é o strike dele. Beleza. Tipo Júlio Supremo. Bora. Vamos botar a máquina. Despertar. Não sei nem o que é isso. Tá, vamos ver. Cara, bastante arena aí pra gente jogar também. Pra gente lutar. Vamos botar esse... Esse grande campo de neve. Vambora. E vão carregando o jogo. Partiu porradaria. Partiu narutão. Tá bom. Cara, vou ver como é que é a questão da... Da mecânica aqui da porrada, né? Da briga, né? Vou ver como é que é. Eu vou apanhar um pouquinho. No início. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mecânica. Ah, mesmo assim eu tô apanhando. Que delícia. Tô apanhando muito. Eita. Tá apanhando assim na cara do capeta. Toma. Boa. Galo. Ali, sem a equipe da... O que é isso? Pô! Quero mandar de peça Quero mandar de peça Ah, fica lindo Fica porrada, cara Aí, garoto! Vamos lá Temos um vencedor Lamentável perdedor Beleza Tem o título de Lamentável perdedor Mas beleza Revanche Tô acostumando Cara, eu troquei o leve da máquina Dá normal praticamente Praticamente não Dá normal E agora perdi Não entendi aqui Eu só não sei qual que defenda aqui Só não sei qual que defenda aqui Aí, garoto! 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 Você vira? Você vira! Agora, eu tô fazendo alguma coisa que não pode Agora eu tô da flame nem boa Você passar Alegon Não tem o destaque Às vezes Losakin Merda! Você vira! Merda Eu vou fazer o que você quiser! Porra! Que bom que defende aqui, galera! Esse é o que despertar, né? Ae, pegou de novo! Pegou! Pegou! Pegou o que você quiser! Pegue! Pegue! Claro que não vou perder! Eu sou o filho do 4º Hokage! Muito bom, muito bom! Show! Vamos escolher agora uma sequencia de outro boneco! Bora! Veio tanta coisa aqui, cara! Porque o jogo que eu não tenho salvo aqui É como se eu estivesse jogando a primeira vez! Mas... Se eu estivesse jogando a primeira vez esse game! Mas eu já joguei outras vezes! Mas há muito tempo atrás! Então... Eu sei que foi pro brejo! Retornar a situação do personagem! Vambora! Eu sei que foi pro cacete! Vamos lá! Vamos escolher! Vamos escolher! Vamos escolher esse carinha aqui! Mais treinar! E aí... Pronto! 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 Eu chego com o jogo supremo Orestes do quinto movimento Kakashi, ou Gaara, Gaara Kakashi Eu acho legal que o jogo é um pouco disto Quer dizer, legendado pelo menos Ah, tá pegando ali Porra, ele tá pegando ali Boa Pegou Só isso Ih, tá me rebocando na porrada, galera. Pô, isso é engraçado, galera. Ah, na hora que eu vou mandar, cara. Uhul! Pô, errei, cara. Não deu, não deu. Vamos retomar, eu não gostei muito desse não. Gostei do poder dele não, vamos retomar e pegar outro puneto. Mais uma lutinha aí pra gente brincar. Vamos botar na lutinha, ó. Tipo impulso. Vamos botar. Vamos ver aqui, porque a gente tava jogando na aldeia. Na aldeia dos ventos. Galera, lembrando aí, quem tá vendo aí que gosta de Naruto, não esquece de se inscrever no canal, cara. Não esquece de se inscrever no meu canal e no canal da galera aí que vocês veem, tá? É um peso enorme, cara, a inscrição de vocês. É importante pra caramba. Eu sempre falo importante pra caramba, agora eu tô falando um peso enorme. Porque é mesmo. Então, dá uma força aí pra galera, dá uma força pra mim e se inscreve no canal. É, eu nem contou antes de passar. Ah, esse cara é chato que eu ganho. Caramba, cara. Ele é chato, meu personagem, protege-me ele, cara. Deixa eu acertar ele. Olha ele mesmo. Olha ele, cara, ele não vai. Por que ele não vai embora? Eu acho que ele não está pegando o sol, ele não está pegando o sol. Ah, ele é o outro. É, eu tento estar apagando Eu não vou ficar pulando gol aqui, ai, 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 ai Eu vou fazer tudo isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.